O que é a providência do Senhor? E apesar de estarmos distantes fisicamente uns dos outros, o Senhor tem nos alimentado com a Sua Palavra e fortalecido a nossa fé em Cristo, domingo após domingo. E eu quero que você note como a beleza da providência do Senhor, ela se aplica na nossa igreja e como alguns assuntos que temos tratados em escola dominical estão diretamente ou indiretamente ligados uns nos outros. Então eu quero que você perceba como uma cosmovisão, que é o tema que nós vimos domingo passado, na verdade nós vimos esse tema durante três domingos, ele tem a capacidade de mudar a forma como enxergamos a Deus, a nós mesmos e ao mundo que nos cerca. E uma vez que diz que nós fomos instruídos domingo passado pela palavra do Senhor sobre a verdadeira cosmovisão, temos o dever de buscarmos cultivar uma vida de meditação. Porque se eu não gasto tempo meditando sobre como eu devo enxergar a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo, com base nas Sagradas Escrituras, não tenha dúvida, meus irmãos, outras cosmovisões preencherão o seu coração e estarão diante dos seus olhos. E quem sabe, talvez, pelo fato de você não gastar tempo meditando a respeito de uma cosmovisão correta, você pense que a doutrina da justificação, ela diz respeito àquilo que o homem pode produzir para salvar a si mesmo, e não o que Cristo fez pelos seus eventos. E dependendo de como você responde essas questões e como você lida com elas, ou você obterá a certeza da tua salvação, ou você vierá debaixo de um fato de inconstâncias, incertezas e medos. Então, meus irmãos, após nós fazermos esse breve resumo do que nós já vimos até aqui, de como tudo isso está diretamente ligado à cosmovisão, à prática da meditação e à justificação, eu quero pensar com os irmãos nesta manhã a respeito da doutrina, da certeza da salvação, ou aquilo que os teóbulos chamavam de segurança da fé. Nós vamos dividir a nossa aula em quatro pontos, que eu acredito ser importante nós pensarmos sobre a certeza da salvação. Então, nós iremos ver a importância da doutrina da certeza da salvação, o que é a certeza da salvação, as bases bíblicas, e, por fim, uma questão problemática, que por vezes surge em nossos corações, que é um tanto difícil de serem digeridas pelas nossas almas, mas nós precisamos lidar com elas. É o fato de que o cristão pode perder a certeza da sua salvação. Então, em primeiro lugar, queridos, nós vamos ver a importância da certeza da salvação. Então, nós temos alguns pontos importantes pelo qual nós precisamos estudar sobre a certeza da salvação. E, principalmente, pelo fato de que, aquilo que o Reverendo Agenda nos falou, no domingo passado, de que a nossa geração, e aqui não importa a faixa etária, é uma geração cética, ou seja, que não acredita em nada e em ninguém, que não há verdades e não há certezas absolutas. Por outro lado, a nossa geração, como o Reverendo Agenda nos ressaltou, é uma geração marcada pela supervalorização dos sentimentos. Ou seja, muito daquilo que nós sentimos prevalece sobre aquilo que sabemos ou que temos. Infelizmente, queridos, essa postura, essa tendência de supervalorizar os sentimentos, ela tem se adentrado na igreja e tem levado muitos cristãos a estarem desanimados na caminhada cristã. E talvez esse seja o motivo pelo qual você tem se encontrado desanimado na caminhada cristã. Você ora a Deus, você lê a Bíblia, mas parece que aquilo não fala ao teu coração. Você não sente nada, e por causa disso você questiona e duvida até mesmo a tua salvação e do amor de Deus para com você. Então, queridos, tendo em mente esse contexto em que a igreja de Cristo está inserida e, por vezes, os nossos corações também estão inseridos, é de extrema importância termos os nossos corações dessa manhã exortados, encorajados e consolados pelo que o Senhor tem a nos dizer sobre a certeza da salvação. Então, quando se pensa sobre a certeza da salvação, o teólogo Herman Baff, que, particularmente, para mim, é um dos meus favoritos, ele fala algo muito interessante que eu gostaria que você atentasse ali da seguinte forma. A questão sobre a certeza da fé não é apenas algo científico e teológico, mas é também de importância religiosa e prática. É, pois, do interesse não só do teólogo, mas também do leigo e pertence não somente ao ambiente de sala de aula, mas faz-se de igual modo presente na sala de estar. Em suma, em resumo, não é uma questão puramente teórica, acadêmica, mas é eminentemente, mas é primordialmente de vida e de prática. Então ele continua, não importa quão ímpio ou decaído indivíduo ele seja, em algum momento de sua vida ele há de deparar-se com momentos de seriedade. Todos, em algum ponto de suas existências, são surpreendidos pelo mistério da vida, pelo poder da morte, pelo pavor do julgamento, ou pelo temor do Senhor. Ora, meus irmãos, o que Bafin está querendo nos dizer com isso em seu livro A Certeza da Fé? Está querendo dizer que quando o assunto é certeza da fé, é segurança de onde a minha alma irá passar a eternidade, todos os homens, uma hora ou outra, terão que prestar contas a respeito de suas certezas, de onde o seu coração está sendo colocado. Então percebam, meus irmãos, ainda que os homens neguem que há verdades absolutas, eles neguem que não há certezas, como o reverendo Agel nos falou no domingo passado, o homem por si só, ele naturalmente busca certezas que venham a preencher o seu coração. E por isso, e por que isso acontece? Isso acontece porque todo ser humano nasce com a eternidade em seu coração e com uma busca por certezas concretas e palpáveis. Por natureza, meus irmãos, nascemos com a sede de significado e proposta. Isso fica muito claro quando os nossos olhos são conduzidos ao Antigo Testamento, em especial ao livro de Eclesiastes, como nós temos meditado nas reuniões de oração nas quintas-feiras. Salomão, o pregador, ele nos mostra como o homem busca preencher o vazio de sua alma e achar propósito para a sua vida nas coisas dessa terra. Justamente porque o homem busca certezas para ancorar a sua alma. É pelo fato de ele nascer com a eternidade em seu coração. é pelo fato de que uma hora ou outra ele terá que lhe dar com o estado de sua alma é que ele busca preencher, ele busca certezas nesta vida, no aqui e no agora. Então, queridos, após nós termos visto a importância de nós estudarmos e termos nossos corações destruídos sobre a certeza da salvação e o porquê ela é tão necessária, nós também precisamos entender o que é, ou seja, qual é o conceito, o que significa a certeza da salvação. E nesse sentido, meus irmãos, o pastor Itaú Sincerflexon define a certeza da salvação da seguinte forma. A certeza é a confiança consciente de que estamos em um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. É a confiança de que fomos justificados e aceitos por Deus em Cristo, regenerados por seu Espírito e adotados em sua família e que por meio da fé nele seremos guardados para o dia em que a nossa justificação e a adoção serão consumadas na regeneração de todas as coisas. Pensem, meus irmãos, no que Cicloflexon está falando sobre a certeza da salvação. A certeza da salvação está intimamente ligada com aquilo que nós temos de Deus para conosco através de Cristo Jesus. E as bênçãos que nós já desfrutamos nessa vida, como por exemplo ele vai dizer a justificação, a santificação, a adoção, a certeza do perdão dos nossos pecados. Então, a certeza por si só está relacionada com o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento correto através de Cristo Jesus e as bênçãos que nós desfrutamos tanto nessa vida como na vida vindoura. Então, a certeza da salvação engloba tudo isso. Ela vai dar certeza do nosso relacionamento com Deus até a certeza das bênçãos que nós já desfrutamos tanto nessas vidas como a promessa gloriosa que nós iremos desfrutar eternamente com o nosso Deus. Então, queridos, vejam, foi preciso eu mostrar aos irmãos a importância que esse tema ele tem para a Igreja do Senhor, principalmente pelo contexto no qual os nossos corações estão inseridos e a Igreja também, que é o fato de nós muitas vezes supervalorizar os nossos sentimentos e por isso por nós não sentimos muitas vezes em nossos devocionais Deus falando conosco aquele misticismo nós duvidamos da nossa salvação e do amor do nosso Deus para conosco. Então, após nós termos visto a importância e o conceito e o que é a certeza da salvação eu quero ver com os irmãos agora algumas bases bíblicas que fortalecem essa doutrina e como é que ela encontra o seu fundamento. Então, o primeiro texto que nós iremos ver nesta manhã é o texto de 1 João capítulo 2 do verso 1 ao verso de número 6 bastante conhecido pela igreja diz o seguinte Fininhos meus estas coisas vos escrevos para que não pequeis se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro ora sabemos que o temos conhecido por isto se guardamos os seus mandamentos aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele esse também deve andar assim como ele andou então meus irmãos duas coisas que nós precisamos analisar nesse texto a primeira é que quando o texto diz que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro ele não está querendo dizer que a justiça de Cristo se aplica a todos os homens esse é um dos textos que muitas vezes é usado para justificar e defender uma visão universalista ou seja que todos os homens irão ser salvos independente de estarem em Cristo ou não ou quando não esse texto é usado para ser contra a doutrina da eleição que é justamente aquela doutrina que traz a ideia de que Deus elege alguns para a salvação e outros para a condenação o que esse texto na verdade está querendo dizer queridos é justamente aquilo que o teólogo e pastor Michael Horton que é um pastor presbiteriano lá nos Estados Unidos disse em sua sistemática ele vai dizer da seguinte forma A aliança do Sinai concentrava-se nas esperanças de Israel com relação ao Messias por meio de tipos e sombras mas a promessa abrahâmica para as nações é agora anunciada ao mundo é nesse sentido que compreendemos os versículos que se referem à morte de Cristo por todos e pelo mundo aqui meus irmãos eu não quero me deter muito a esse tema porque o assunto da nossa aula é outro mas para que não haja dúvidas no coração e na mente dos irmãos deixa eu me explicar o que é que o apóstolo João ele quer dizer quando Cristo é a propiciação pelo mundo todo quando nós lemos os textos nas Sagradas Escrituras que passam a ideia de que Cristo morreu por todos nós precisamos ter em mente aquilo que os reformadores e os puritanos falavam com frequência de que o Antigo Testamento ele interpreta ao Novo ou seja só existe o Novo Testamento porque existe o Antigo e é com base nesse princípio de que o Antigo interpreta o Novo e o Novo interpreta o Antigo é que nós entendemos o porquê as crianças elas são elas são e devem ser batizadas o porquê nós celebramos a Ceia do Senhor o porquê o Dia do Senhor não é mais o Sado mas sim o Domingo e também porque textos como esse não está se referindo ao fato de que Cristo morreu pelo mundo todo quando textos como esses passam a ideia de que Cristo morreu pelo mundo todo ele não está querendo dizer que a justiça de Cristo ela se aplica a todos então o que é que Michael Horst está querendo dizer com a aliança do Sinai concentrava-se nas esperanças de Israel com relação ao Messias por tipos e sombra a ideia é a seguinte meus irmãos a forma como Deus administrava a sua salvação no Antigo Testamento estava intimamente ligada com o povo de Israel isso não quer dizer que outras pessoas de outros povos não eram salvos no Antigo Testamento e aqui vem na minha mente dois nomes bastante conhecidos pelos irmãos é o exemplo das nossas irmãs Raab e Ruth elas não faziam parte do povo de Israel elas não eram israelitas de nascença mas pela graça do Senhor foram enxertadas no povo do pacto no povo da aliança mas agora em Cristo no Novo Testamento a salvação ela é administrada ela é anunciada a todas as nações como um cumprimento da promessa que foi dada a Abraão e que promessa foi essa em ti serão bendita todas as nações é nesse sentido que nós entendemos quando Michael Wharton diz que compreendemos os versículos que se referem a morte de Cristo e por todos então todas as vezes que você estiver fazendo a sua devocional ou até mesmo conversando sobre esse tema a eleição e de como a eleição ela proporciona a segurança da salvação para o crente lembre-se disso meus irmãos de que todas as vezes que aparece no Novo Testamento a ideia de que Cristo morreu por todos ou pelo mundo ou pelo mundo todo é justamente essa ideia do cumprimento daquela promessa que foi dada ao nosso pai Abraão que verdade gloriosa meus irmãos nós percebemos que mesmo nós brasileiros mesmo os nossos filhos que não são israelitas e não são descendentes de israelitas eles podem ter a certeza da salvação porque em Cristo não somente a salvação foi anunciada ao povo de Israel mas agora ela é anunciada a todas as nações mas vamos adiante porque o tema da nossa aula não é sobre a eleição e se algum irmão tiver algum interesse ou alguma dúvida sobre esse tema você pode entrar lá no canal da nossa igreja lá no Youtube foi publicado recentemente em uma aula que o Pachoa Geu falou sobre a predestinação e a eleição agora dando um zoom sobre o que o apóstolo João ele fala sobre a ideia de que quando nós obedecemos a lei do Senhor nós podemos ter a certeza da nossa salvação fazemos a seguinte declaração do apóstolo João ora sabemos que o temos conhecido por isso se guardamos os seus mandamentos aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisso sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele esse também deve andar assim como ele andou então queridos quando nós pensamos sobre a certeza da salvação e lemos esse texto de João nós precisamos evitar dois grupos o primeiro é o antinomianismo e o segundo é o legalismo o primeiro grupo que é o antinomianismo vai dizer que a lei do Senhor os dez mandamentos não se aplicam para os crentes dos dias de hoje ou seja eles são contra a lei moral eles são contra a lei do Senhor eles entendem que uma vez que nós somos salvos pelo Senhor não temos mais a obrigação de cumprir a lei que Deus deu ao seu povo porque Cristo a cumpriu em nosso lugar ou seja uma vez que fui salvo posso ter a certeza da minha salvação independente de como eu vivo e de como eu lido com a minha vida o outro grupo é o grupo dos legalistas ou o grupo legalismo que é aquelas pessoas que entendem que a certeza da salvação só pode ser alcançada mediante o cumprimento perfeito da lei essa visão essa mentalidade ela está muito presente nas igrejas pertecostais quando eles pensam que o crente pode perder a sua salvação ou que o crente não pode de modo algum obter a certeza da sua salvação se não for pela obediência perfeita da lei entretanto queridos quando nós lidamos com esse tema a certeza da salvação devemos sempre ter em mente uma perspectiva cristocêntrica uma perspectiva evangélica que é o fato de que Cristo cumpriu perfeitamente a lei do Senhor em nosso lugar de maneira que a lei do Senhor não nos condena mais contudo o próprio apóstolo João ele diz que aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus então ou seja o que se espera daqueles que foram salvos por Cristo é que obedeçam aos mandamentos do Senhor não para a sua salvação mas para a sua santificação e como oferta de gratidão a Deus por tamanha graça então de fato a lei do Senhor ela não nos condena mais mas por outro lado quando nós entendemos que Cristo ele nos libertou da condenação a lei agora ela nos conduz a Cristo como alguém que se expressa alguém como oferece uma oferta de gratidão ao Senhor como eu já disse outras vezes aos irmãos tanto na igreja quanto na reunião de oração a frase do Pachor Paulo Brasil ele vai dizer que naquele dia não te será perguntado o quanto você conheceu a respeito de Cristo mas o quanto você o amou não é o nosso conhecimento nem mesmo a nossa obediência que garante a nossa salvação que Cristo nos concede mas é o amor que é expressado nas obediências a lei do Senhor percebam nenhum pecado nenhum vício pode ser deixado de lado apenas com a confrontação da lei a lei não é o fim em si mesmo mas ela é antes de tudo o caminho que conduz o pecador a Cristo para que lá no Calvário ele seja reconduzido através das pegadas manchadas de sangue do seu noivo a lei do Senhor percebam como isso tem implicações profundas em nossa caminhada cristã de como nós devemos lidar com a certeza da salvação nenhum pecado nenhum vício queridos pode ser abandonado simplesmente com a confrontação da lei porque a lei por si mesmo ela vai mostrar nossa incoerência ela vai mostrar que nós estamos condenados mas quando eu olho para aquilo que Cristo fez por mim meu coração queima de gratidão pela sua graça e isso me leva a abandonar determinados pecados isso me leva a cumprir a sua lei nisto sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou outro texto que diz que nos fala a respeito e que provam essa doutrina da certeza da salvação é o texto de Romanos capítulo 8 do verso 15 ao verso 17 que diz assim porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos rabapai o espírito santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus de que somos filhos de Deus ora se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados os teólogos queridos eles costumavam chamar a forma como Deus ele aplica a salvação do homem com a expressão latina chamada ordum salutus que significa ordem da salvação é justamente essa ideia de como o Senhor tanto no tempo e no espaço ele aplica a salvação a sua igreja ao coração do homem então nós temos um processo em que Deus ele elege o pecador o chama através do seu espírito o mesmo espírito conduz a regeneração como também o arrependimento e a fé e por isso o pecador é justificado e aceito como filho de Deus e nesse processo o pecador ele é santificado preservado e por fim ele é glorificado em Cristo Jesus então meus irmãos mais do que o Espírito Santo mais do que o Espírito Santo ser lá e aplicar a salvação em nossos corações ele é aquele que testifica com o nosso espírito de que somos feijos de Deus e isso nos leva a dizer Rabá Pai Paisinho meu como o apóstolo Paulo ele nos consola com essa promessa de que o Espírito Santo ele de fato ele nos chama ao arrependimento ele nos concede a fé ele aplica a salvação aos nossos corações mas ele também ele testifica com o nosso espírito ele pode nos dar a certeza de que nós somos filhos do Senhor e de que nós somos salvos com Cristo Jesus diferente dos nossos pais meus irmãos diferente de Adão e Eva que a semelhança do filho pródigo e no afão de serem livres roubaram a glória do seu pai em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus e corredeiros das promessas celestiais diferente do irmão mais velho da parábola do filho pródigo que ficou com raiva e com senhores do seu irmão que havia retornado para a casa do seu pai Cristo é aquele irmão mais velho que vem ao nosso encontro e nos coloca na mesa do nosso pai para cearmos com ele graça amor justiça é o banquete que ele nos oferece e todos aqueles que desejam obter a certeza da salvação de suas almas devem voltar-se para a casa do seu pai do pai celestial e lá quando estiver servindo a Deus como o apóstolo João nos mostrou de maneira que quando eu estiver servindo ao Senhor e quando o meu coração estiver amando a sua lei e buscar obedecê-la como uma oferta de gratidão lá eu venho encontrar não somente o propósito da minha vida debaixo do sol mas também a verdadeira liberdade paz e certeza da minha salvação nisto sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele esse também deve andar assim como ele andou e nisso tudo o próprio espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus por isso clamamos Abba Pai que consolo meus irmãos para o alma aflita é ser lembrado dessas promessas gloriosas que consolo abra por favor a sua Bíblia no salmo de número 133 eu quero que você observe comigo um aspecto interessante de como o Espírito Santo ele não somente aplica a salvação nos nossos corações como também ele nos dá essa certeza absoluta e de como Cristo que é o nosso cabeça ele também nos garante a salvação abra por favor no salmo de número 133 diz assim ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos é como um óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes é como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre veja que ele no primeiro momento o salmo 133 ele fala a respeito do sumo sacerdote Arão e de como o óleo nesse caso representava a bênção e a noção que o sacerdote ele recebia naquele momento ela escorria pela sua barba e percorria todo o seu corpo percorria toda a veste as vestes do seu corpo então tem meus irmãos que se nós pararmos por aqui não há muito o que extrair desse salmo senão o fato de que Arão foi um sumo sacerdote e de como o salmo 133 ele vai dizer que é bom e agradável que vivam os irmãos unidos entretanto quando este salmo é visto pela perspectiva do evangelho quando ele tem como parâmetro quando ele tem o fundo o evangelho e a cruz do calvário as verdades que emanam deste salmo trazem paz e alegria para o cristão veja Cristo como o nosso sumo sacerdote que é o que o autor aos hebreus ele vai destacar com frequência estando encarnado foi abençoado pelo pai com o Espírito Santo que descia dos céus em forma de pomba e Cristo ele pode ouvir este é meu filho amado em quem me compraso Cristo o sumo sacerdote por excelência e o nosso cabeça foi abençoado por Deus com graça fé santificação e pelo próprio Espírito é por isso queridos que hoje eu e você só podemos buscar a santificação nós só podemos ter a certeza da salvação e de como nós somos amados por Deus porque Cristo o nosso cabeça foi alvo de todas as bênçãos que Deus derramou sobre ele e nós como o seu corpo também recebemos as mesmas dádivas do pai veja Cristo ele foi abençoado pelo pai com graça sem medida e pelo Espírito Santo de maneira que Cristo ele se santificou em favor do seu povo de maneira que Cristo ele permaneceu firme em sua obra para que hoje eu e você pudéssemos não somente buscar a santificação pudéssemos ser fiéis ao Senhor mas para que hoje nós pudéssemos ter a certeza absoluta de que Deus nos ama assim como ele amou a Cristo por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer se com ele sofremos também com ele seremos glorificados e um próximo texto queridos que revelam essa doutrina um texto também bastante conhecido pelos irmãos é o texto de Filipenses capítulo 1 do verso 6 que diz a seguinte forma eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em voz há de completá-la até o dia de Cristo Jesus e aqui queridos eu quero que os irmãos percebam eu quero que os irmãos percebam que há uma tendência dentro da igreja do Senhor de pensar que Cristo proporcionou a salvação ao seu povo e agora ele possibilita os homens ele possibilita aos crentes a garantir a sua salvação ou seja Cristo ele proporcionou ao seu povo a possibilidade deles serem salvos e é justamente a ideia de que Cristo ele percorreu a metade do caminho e agora o crente e agora o homem ele deve percorrer o restante do caminho entretanto meus irmãos quando nós observamos o todo da palavra de Deus há um princípio que se ecoa por todas as sagradas escrituras é o fato de que Deus vem ao encontro do homem com salvação e salvação plena perfeita e acabada não é o homem que vai a Deus não é o homem que completa ou termina a obra da sua salvação mas é o próprio Deus que vai ao encontro do homem e o redime entretanto meus irmãos cada um aqui precisa ser sincero consigo mesmo e reconhecer que não são poucas as vezes em que a nossa frágil fé ela é posta em xeque ainda que tenhamos esse conhecimento sólido bíblico e saudável da palavra de Deus infelizmente assim como eu provavelmente você já perdeu as contas e quantas vezes você já se encontrou nas profundezas do abismo e daí você se questiona será que ainda aquela graça que me despertou do meu pecado e aqueceu meu coração por amor a Cristo quando nos questionamos a respeito do estado das nossas almas e se podemos ter a certeza da nossa salvação meus irmãos textos como esse textos como de Filipenses da vida do primeiro verso 6 ele vem ao nosso encontro e traz em alívio conforto e segurança para todos aqueles que estão cansados de carregar a si mesmo nesse sentido o pregador bastante conhecido por muitos que é o Charles Spurgeon ele diz da seguinte forma que Deus guardará todos os seus filhos é uma verdade gloriosa mas uma mentira abominável é de que o pecado não os fará mal de novo que Deus guardará todos os seus filhos é uma verdade gloriosa mas uma mentira abominável é de que o pecado não os fará mal nenhuma o que Charles Spurgeon está querendo dizer com isso meus irmãos é de que a ideia de que ainda que os crentes tenham sido justificados em Cristo lavados pelo renovado Espírito Santo ainda assim eles terão que lidar com o pecado até os últimos dias de suas vidas e tendo em mente isso meus irmãos tendo em mente que entre acertos e erros tendo em mente de que as nossas mãos elas são calejadas e os nossos lejos são ralados por tentar obedecer a lei do Senhor e por isso nós duvidamos do seu amor e duvidamos da nossa salvação a nossa fé ela vai sendo aos poucos esmagada e aquela certeza que você tinha no passado ela aos poucos vai sendo esfriada ela ao pouco ela vai sendo perdida pela tua alma entretanto queridos guardem também em seus corações as palavras do pastor de Albic quando ele trata a respeito da certeza da salvação e de como por vezes o crente ele luta contra o pecado ele fica desanimado então ele diz da seguinte forma você só pode temer perder a tua salvação quando Deus estiver disposto a expulsar Cristo do paraíso tal convicção queimou o coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu aos irmãos de Filipos e também deve queimar os nossos corações ao perceber que é Cristo que conquista a salvação para o seu povo de maneira que aquele que começou rabou a obra em voz há de completá-la até o de Cristo Jesus porque é assim como nosso irmão Jó no meio da sua aflição no meio da sua angústia ele disse porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará então queridos já caminhando para o fim já para nosso último ponto como eu disse aos irmãos nós muitas vezes precisamos lidar com uma questão que não é fácil a ser dirigida dirigidas pelas nossas almas onde muitos crentes dizem que nós não perdemos a salvação ou quanto não nós não podemos obter a salvação e a questão é o cristão pode perder a certeza da sua salvação é que nós vamos para dar uma olhada naquilo que a nossa confissão a confissão de fé de Weston ela tratou no capítulo 18 quando ela vai falar a respeito da certeza da graça e da salvação então no seu último parágrafo ele diz o seguinte por diversos modos podem os crentes ter a sua certeza de salvação abalada diminuída e interrompida negenciando a conservação dela caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristece o Espírito Santo e cedendo a fortes e repentinas tentações retirando Deus a luz do seu roxo e permitindo que ele entrevas e não tenham luz mesmo os que temem então em primeiro lugar queridos com base no que a condição ela fala podemos ver que sim o crente ele pode ter a sua certeza abalada diminuída e até mesmo interrompida e nesse sentido queridos a confissão ela vai alencar alguns motivos do porquê isso acontece primeiro ele vai dizer que porque o crente ele negligencia a conservação dessa sua segurança em segundo lugar cair em algum pecado em especial que fira a consciência e entristece o Espírito Santo e por fim o crente ele pode perder a certeza da sua salvação quando ele cede a fortes e repentinas tentações e aqui eu vou pedir para alguns irmãos abrirem essas referências em segundo a Pedro em Efésios e primeiro a Pedro novamente então peço que na medida que os irmãos forem abrindo você pode ler e que nós iremos ver o que é que a confissão de fé do Westminster ela está querendo dizer com isso então segundo a Pedro capítulo primeiro verso 10 Efésios capítulo 4 verso 30 e primeiro a Pedro capítulo 5 verso 8 Segundo a Pedro 1,10 Por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum Perfeito então quando os puritanos eles afirmaram que o crente ele pode ter a sua certeza a segurança da sua salvação abalada diminuída interrompida eles tinham justamente em mente esse texto de segunda Pedro de que aqueles que não buscam diligentemente confirmar a sua vocação confirmar a sua salvação uma hora ou outra eles irão ter a sua certeza abalada diminuída interrompida um segundo texto que os nossos irmãos eles fundamentaram essa verdade foi Efésios capítulo 4 verso 30 o irmão pode ler por favor não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção justamente eu acredito que a frase da confissão e esse texto eles são meio que autoexplicativos que é quando eu cometo algum pecado a própria palavra a própria palavra de Deus diz isso eu entristeço o Espírito de Deus aquele que aquele que selou a minha alma com a salvação aquele que testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus todas as vezes em que eu peco todas as vezes em que eu opto o pecado e não opto a Deus e a sua lei eu entristeço o Espírito Santo e a minha consciência ela fica manchada ela fica maculada e por isso eu posso ter a certeza da minha salvação diminuída e interrompida e por fim um terceiro texto em que essa verdade ela fica muito clara também é o texto de 1 Pedro capítulo 5 verso 8 perfeito então justamente isso o Napocho Paulo ele escreve essa carta aqueles irmãos eram irmãos que estavam sendo perseguidos eram irmãos que de alguma forma poderiam se encontrar desanimados na caminhada então é por isso que na primeira carta ele vai exaltar os irmãos a permanecerem firmes em meio às tribulações a conservarem firmes as suas fés então quando ele chega no finalzinho do capítulo 5 ele vai falar meus irmãos no meio de toda essa essa perseguição no meio de toda essa angústia vocês devem ser sóbrios e vigilantes porque o diabo o vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar então quando a minha alma quando eu não busco ser diligente no uso dos meios de graça ainda mais de um contexto como esse de pandemia onde nós somos bombardeados com notícias que nos deixam aflitos quando eu não busco vigiar estar atento às tentações de satanás eu posso não somente questionar a existência de Deus não somente questionar a soberania de Deus mas também como a confissão de fé ela nos afirma eu posso ter a segurança e salvação abalada diminuída interrompida ora queridos ao mesmo tempo é um pouco complexo perceber que os nossos pais eles afirmaram que Deus o próprio Deus ele retira a luz do rosto do seu povo ele retira o rosto o brilho do seu rosto da sua igreja de maneira que Deus ele permite que os homens de maneira que Deus ele permite que os crentes andem em trevas e não tenham a certeza da salvação e a ideia e a questão que fica será que a confissão de fé de hostilista ela vai além daquilo que as escrituras revelam e falam sobre o caráter de Deus veja queridos pelo pouco que os irmãos já me conhecem eu não poderia deixar de citar os puritanos para uma profundidade teológica e uma clareza em determinados assuntos e o primeiro puritano que eu gostaria de citar e que ele em especial ele comenta sobre essa passagem da confissão quando ele diz que Deus ele retira a luz do seu rosto sobre o seu povo ele afirma ele afirma cinco coisas do porquê Deus ele pode reter a certeza da salvação do seu povo a primeira coisa que Anthony Burgers ele vai dizer é para que provemos e vejamos o quão amargo é o pecado em segundo para que Deus nos mantenha modestos e humildes terceiro para que quando tivermos a certeza venhamos a desejá-la mais como também estarmos alertas contra as formas de perdê-la em quarto para que demonstremos obediência a Deus e lhe redamos honra maior e por fim quinto para que venhamos a oferecer conforto aos que estejam atribulados e um outro puritano que comenta sobre essa passagem esse trecho esse período da confissão de Fred Westminster é o Thomas Brooks ele afirma da seguinte forma cristãos vocês precisam sempre lembrar que embora desfrutar da certeza seja melhor para a sua consolação viver puramente repousando em Cristo na ausência da certeza é melhor para a exaltação de Cristo feliz é aquele que crê quando vê e quando sente mas três vezes mais felizes são as almas quem creem quando não veem quem amam quando não sabem que são amados e que na ausência de todo conforto e certeza podem viver repousando em Cristo como o único que é o seu tudo vejam queridos ainda que que pareça um tanto difícil ler e ouvir que Deus de alguma forma retém a certeza da salvação do crente os puritanos eles entendiam que por trás da misteriosa providência do Senhor há sempre motivos santos que visam o aperfeiçoamento do crente que visam o aperfeiçoamento do corpo do Senhor e negar que por vezes a certeza da salvação não está presente em nossos corações é ser no mínimo ingênuo e cego com a realidade pecaminosa dos nossos corações muitas vezes isso acontece para que aquela mentalidade e aquela visão triunfalista que tem sido pregada nos nossos dias de que o crente não sofre tanto no corpo quanto na alma ela seja esmagada e retirada dos nossos corações essa mentira de que eu pelo fato de ser cristão eu não irei sofrer eu não irei padecer eu não terei a minha fé por vezes avalada por vezes o Senhor faz isso para que como Anthony disse nos tornemos modestos e humildes e totalmente dependentes de Cristo Jesus veja abra comigo em Deuteronômios capítulo 8 e veja comigo o verso 2 veja se não é isso que acontece e se não foi isso que aconteceu com os nossos pais no deserto quando o próprio Deus fez com que os nossos pais num deserto padecessem então Deuteronômio capítulo 8 a partir do verso 2 diz assim recorda-te aes de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te viou no deserto esses 40 anos para te humilhar para te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o manar que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem esse é o mesmo texto que Cristo quando foi tentado por Satanás ele refutou a Satanás no deserto dizendo que não é só do pão que vive o homem mas da palavra que procede da boca do Senhor e é nesse sentido queridos que como eu afirmei ainda que seja de grande consolo para as nossas almas destrutar de uma certeza plena melhor ainda é repousar em Cristo Jesus como aquele que é a nossa herança como aquele que é a nossa justiça ora se não foi isso também que aconteceu com o nosso irmão Davi num salmo bastante conhecido por nós que é o salmo de número 51 quando ele caiu em pecado quando ele comentou o pecado de Adutero veja o que é que o verso 8 ao verso 12 ele diz faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagachas veja não foi simplesmente Davi que esmagou seus próximos ossos mas ele fala para que exultem os ossos que esmagachas esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades crie em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não repulse da tua presença nem retires o teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário veja como eu disse é um tanto difícil perceber que é o Senhor que nos prova é o Senhor que por vezes por causa do nosso pecado permite que permanecemos nas trevas seja difícil de ser aceito pelas nossas almas quando nós olhamos o todo das Sagradas Escrituras queridos nós percebemos que de fato o Senhor ele até pode fazer isso com a sua igreja mas no fim o seu propósito é forjar Cristo em nossos corações tudo isso meus irmãos acontece em nossas vidas para que as nossas almas e os nossos corações sejam lapidados aos poucos a imagem do nosso Redentor Cristo foi aquele que mesmo sem pecado foi desamparado pelo seu Pai de maneira que isso levou a dizer meu Deus meu Deus por que me desamparaste Cristo foi aquele que teve o seu roxo esbofeteado as suas costas eslaceradas pelaqueles chicotes e bebeu até a última gota do cálice da ira do Senhor para que hoje eu e você minha irmã para que hoje eu e você não fôssemos abandonados eternamente pelo Senhor Cristo foi aquele que teve o seu roxo esbofeteado para que eu e você não tivéssemos os nossos roxos destruídos pela justa mão do Senhor Cristo foi aquele queridos que teve as suas costas deslaceradas para que hoje eu e você não tivéssemos as nossas costas e as nossas almas deslaceradas pelos chicotes da ira do Senhor Cristo meus irmãos foi aquele que tomou até a última gota do cálice da ira do Senhor para que hoje eu e você o único cálice que viéssemos a tomar fosse o cálice da nova aliança como o próprio Cristo diz e o apóstolo Paulista que é dado em favor de vós tudo isso meus irmãos acontece para que no final da caminhada cristã não digamos como o texto de Hebreus capítulo diz lá no verso 17 para que não digais pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas veja por vezes o Senhor nos humilha para mostrar a pecaminosidade da nossa alma e para que de agora em diante venhamos a viver na total dependência do nosso Senhor Jesus Cristo a doutrina da certeza da salvação trazem grande consolo para a alma que se encontra aflita desanimada e cansada mas também humilha os corações que se encontram soberbos e confiantes no seu braço e não no braço forte do Senhor por fim queridos eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8 eu gostaria que todos abrissem a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8 do verso 31 ao verso 39 Romanos capítulo 8 do verso 31 ao verso 39 e aqui queridos caminhando para o fim eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que tocou muito ao meu coração que é as palavras do puritano Matthew Henry quando ele quando ele conta a história de um determinado homem que na sua época era bastante conhecido esse irmão a quem ele se refere como sendo chamado de Kennedy um cristão conhecido na Escócia ele então diz o seguinte desse homem ele estava morrendo ele estava perto da sua morte ele pediu a Bíblia ao perceber que a sua vista estava se apagando diante dele ele entendeu que a morte estava chegando ele disse aos seus filhos e a sua esposa que estavam ao redor dele abra abra no capítulo 8 na carta do apóstolo Paulo aos romanos e coloque os meus dedos nessas palavras eu estou certo de que nem morte e nem vida ele pega e diz punha os meus dedos nessas palavras eu não enxergo mais eu estou certo de que nem morte e nem vida era o meio da tarde ele então perguntou os meus dedos ainda estão nesse texto a sua esposa e os seus filhos responderam sim deixar no texto que você disse então ele disse agora agora Deus seja convosco meus filhos eu tomei o café da manhã convosco nesta manhã eu tomei o café da manhã convosco nesta manhã mas eu vou jantar com Cristo hoje a noite eu estou certo de que eu vou ceiar com o meu Senhor hoje a noite que consolo queridos isso traz para as almas aflitas para aqueles que arrependeram um ente querido um filho um pai uma mãe um sobrinho e que por isso tem se encontrado numa tremenda angústia duvidando até mesmo da sua salvação e do amor de Deus quando textos como esse do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 é o nosso encontro ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus aqueles que estão em Cristo Jesus uma vez que Cristo é minha justiça nada pode me separar do amado de minha alma ainda que eu me encontre por vezes desanimado na caminhada cristã ainda que eu duvide eu duvide do Senhor da sua soberania da minha salvação uma vez que eu estou em Cristo e Cristo é minha justiça nada pode me separar de Cristo Jesus porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do povo nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra coisa poderá separar nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor como de costume meus irmãos eu irei continuar dizendo até o último dia da minha vida olhe para Cristo ele é a herança do seu povo ele é a tua segurança ele é a tua certeza da salvação só há paz só há liberdade e só há plena segurança em um mundo instável em um mundo de incerteza para aqueles que estão em Cristo Jesus por isso que como eu disse uma vez aos irmãos na reunião de oração ainda que você venha pegar o Covid-19 ainda que você venha até mesmo ter um ente querido falecido pelo Covid-19 aqueles que estão em Cristo Jesus irão abrir os seus olhos e se encontrarão com a madre de suas almas e desfrutarão a eternidade com ele para sempre e sempre e o Senhor possa nos abençoar meus irmãos aos nos humilhar percebendo que a certeza da salvação não depende do homem mas depende de Cristo e ao mesmo tempo que essa doutrina venha a consolar o meu e o teu coração que o Senhor nos abençoe vamos vamos orar só para finalizar esse momento e daí eu eu abro um momento de perguntas e comentários oramos meus irmãos Pai Celestial nós te damos graça a Deus porque o Senhor nessa manhã nos consolou nos exortou nos humilhou ao Pai de baixo da tua lei e da tua palavra ao Pai ao perceber que a certeza da salvação que a tua igreja desfruta não depende dos nossos méritos mas depende unicamente dos méritos de Cristo na cruz do Calvário ao Pai por isso a Deus nós te damos graça pelo teu santo dia e por aquilo que o Senhor nos destruiu nessa manhã é isso nós oramos em Cristo Jesus Amém que o Senhor todas as posições amém amém Legenda por Sônia Ruberti